Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta nesse lugar maravilhoso para gravar um vídeo para vocês. Gente, aqui já é tarde, olha gente, já é tarde o sol já está se pondo no horizonte. Olha, para ali viu o horizonte. Gente, hoje eu resolvi gravar um vídeo para vocês, estava sumida? Estava. Por que eu estava sumida? Sabe, né? É porque a gente soma de vez em quando, né? Não pode ficar toda hora aqui, senão você não vai usar a cara da gente, né? De ficar vindo toda hora aqui, todo dia aqui. Não, vamos usar a cara. E eu não... você não pode usar a minha cara. Por isso que eu decidi vir aqui, aparecer aqui quase oito dias depois, né? Uns sete dias depois do último vídeo, eu acho. Não sei. Mas eu estou aqui, gente. Vim aqui na chácara, né? Nós vamos ver nossas coisas, como estão. E eu decidi trazer vocês conosco. Viu, gente? Eu estou aqui dando uma volta aqui no meu pomar. Opa. E daqui a uns dias, gente, nós vamos ter muito Murici, ó. Daqui a gente nós vamos ter muito, muito Murici. Qualquer o tanto. Olha o tanto de Murici, gente. Eu amo Murici. Então, pessoal, vamos falar agora mais sério, né? Ou não? Ai, gente, eu não sei falar sério. Mas nós vamos falar. Gente, nós vamos lá agora, lá na... Como é que se diz o nome? Do nosso viveiro, gente. Do nosso viveiro. Eu falo nós porque é de vocês também. É de vocês também, Oliveiro. Porque você está conosco desde o início. E, no caso, eu vou mostrar para vocês. Olha, gente. Aqui está os nossos pés de cacau. O irmão ali, acho que ele está fazendo uma replantação, né? Replantando aqui os nossos pés de cacau. E nossos pés de cacau estão assim, como vocês podem ver. Está sendo aguado, ó. Está sendo aguado. Né? E daqui a pouco o Demi vai estar aguando eles também manualmente. Porque como esse sistema aqui tem em lugares que ele não vai, que ele não aguou. Então, o Demi faz manualmente com esse... Gente, olha aqui, ó. O vídeo dessa louca invenção que o meu esposo fez aqui, ó. Para aguar depois. Depois ele vai estar aguando com essa invenção aqui, ó. O vídeo dessa invenção que ele fez, eu vou deixar no link aqui embaixo desse vídeo, tá bom? O vídeo desse negócio aqui, ó. Meu esposo é uma pessoa muito... Muito... É... Invent... É uma pessoa que inventa muitas coisas. Esse aqui, ó. Esse aqui é aquele negócio que vem nas patinhas de aguar. Não tem aquelas patinhas? Aqui nós chamamos de patinha. Mas a gente chama de regrador. Aquele bichinho que vem na patinha para aguar. Na patinha estava dando muito trabalho. Aí ele pegou e fez essa invenção aqui, ó. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Como é aqui na prática. Olha só como está o nosso pé de cacau. Lindo e maravilhoso. Ixi, está molhando o meu celular, ei. Está molhando o meu celular, ei. Meu celular é a prova d'água. Só que não. Irmão. Diga, irmão. E você aí? Cada dia é mais lindo, cheiroso, apetitoso. Que maravilha. Né, irmão? Deixa eu mostrar o tamanho do teu bucho aí, por favor. Isso aqui é o... Isso aí é só aquele negócio, né? É, entendeu? Charme. É excesso de fofura. Você não pode falar. É excesso de fofura. Mamor. E aí, tu não quer falar alguma coisa aí, não? Algumas coisas aí para o povo? As considerações? Tá, galera. O negócio aqui é o seguinte. Nós estamos aqui no nosso viveiro. Que nem vocês que estão no canal. No canal. Estão no canal. Estamos nos acompanhando aqui. Nós plantamos. Fizemos a primeira planta. E aí houve algumas falhas. A gente endiverou e plantou novamente aquelas falhas. Mas mesmo assim, continua falha. Nos viveram. Alguns morrem. E aí a gente tira as que nasceram. Do lado, a gente replanta. Que nem eu plantei aqui agora. Isso aqui é uma mudazinha que estava perdida no meio dessa cola ali. E aí a gente pegou e trouxe ela para cá. Certo? E o que a gente acha interessante aqui, na muda do cacau. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou tirar uma aqui, tá? Muito cuidado com cobra. Olha a cobra, irmão. Vou mostrar para vocês aqui como é que está ficando. As nossas mudas. Olha só. Que maravilha, né? Bonita. Ela, daqui mais alguns meses, ela já vai estar no ponto de fazermos a clonagem. Certo? Nós vamos fazer a clonagem dela. O que vai ser feito? Para quem não conhece, vai ser cortada aqui. A gente vai eliminar uma parte. E vamos fazer um enxesto de outra espécie. Tá? Para a gente ter aí o nosso cacau clonado, galera. Meu povo, nós estamos num grupo, o nosso grupo de cacau clonado. E nesse nosso grupo a gente teve uma ideia interessante e intrigante ao mesmo tempo. Alguém nos vendeu um produto para a gente aplicar, certo? No cacau para desenvolver, crescer e tudo. Mas um técnico que também está nesse grupo nos deu um exemplo muito convincente, certo? Qual foi o exemplo dele, galera? O exemplo dele foi com o seguinte. Ele falou que enquanto a árvore... Pessoal, preste bem atenção. Preste bem atenção, preste bem atenção. Muita atenção aqui nesse momento. Porque isso aqui vai servir para a tua vida aí. Porque um homem sem conhecimento, ou seja, um homem leigo, é um homem sem sucesso. É por isso que a Bíblia diz que o homem erra por falta de conhecimento. E a Bíblia é o melhor manual de vida que nós temos aí no mundo. E a Bíblia diz isso, que o homem erra por falta de conhecimento. Certo? Então, voltando aqui ao assunto, o técnico lá deu um exemplo. Falou que enquanto a mudazinha, tá? Isso aqui é o caroço do cacau que a gente colocou no chão. Vocês lembram que nós enfiamos o caroço de cacau aqui? É esse caroço aqui, ó. É esse caroço aí. Isso aqui. Ok? E o que acontece? Aí o cacau vai crescer, né? A mudazinha vai crescer e essa sementezinha vai crescer, levantar. Que nem vocês viram que ela levantou aqui. Certo? E o técnico explicou o seguinte. Que enquanto houver essa semente aqui, a semente, ela está enviando os nutrientes que a planta precisa para continuar crescendo. Certo? Não é necessário o uso de nenhum produto químico para auxiliar no crescimento dessa planta. Certo? Enquanto ela estiver com essa semente. Mas há um momento em que a semente, ela vai cair. Certo? E somente a partir desse momento, é necessário a gente entrar aí com alguns nutrientes para continuar aí o desenvolvimento da planta. Certo, pessoal? Então eu vou mostrar. Vou dar um exemplo para vocês. É como se fosse uma mãe amamentando uma criança. Certo? Que uma criança recém-nascida, é lógico que precisa somente do leite materno. É um nutriente suficiente para a criança. E aqui também é do mesmo jeito. Tá bom? Mas há um momento que essa semente, ela cai. Certo? E vamos procurar aqui uma muda para vocês, para mostrar que ela já caiu. Tá ok? Vamos lá. Vamos procurar aqui uma que já tenha caído. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem facinha. Tá. Aqui, olha. Olha aqui. Então vocês podem ver que aqui ela já caiu. Certo? Olha aqui onde ela está aqui embaixo. Aqui, ó. Caiu. Tá? Então, a partir desse momento, eu já tenho que entrar aqui com alguns nutrientes para que possa auxiliar. E ela continue crescendo e ficando uma planta bonita e pronta para fazer o encheio. Certo, pessoal? Então, essa aqui foi a dica do técnico que está conosco no nosso grupo. Ah, Simão. Tu tá suando demais. Suando. Tu tá quente. Tá quente demais. Então, essa foi a ideia aqui, tá? Bora aqui. Olha aqui outra aqui. Foca aqui. Foca pra mim aqui. Olha aqui, olha aqui as outras como já caíram, tá? Já tem várias aqui que já caíram. Estão se... Estão começando a largar sua mãe de leite. Estão começando a ser independente. Certo? E a partir desse momento, é, que se precisa a gente entrar aí com alguns nutrientes para a planta, ela continuar saudável. Lembrando, gente, que eu... Que tá bem perto o dia da derrubada desse capim, gente. Tem gente que fala que nós temos que arrancar esse capim pela raiz e que... Mas, gente, se vocês soubessem a extensão desse... Do território que tem esse capim, você não falava isso, não. Você tinha dó de... Ai, gente, não tem como arrancar esse capim na raiz. É muito capim, muito, muito. Então, o que é que o meu marido vai fazer, o Demir? Mas, ele vai fazer. Ele vai arrumar outras pessoas para ajudar ele. No caso, acho que vai ser meu irmão que vai ajudar ele. Vai roçar na roçadeira. Que ele tem roçadeira, mas... Vai arrumar umas roçadeiras. Vamos entrar aqui dentro desse capim, ó. Até onde a vista de você está alcançando de capim é nosso, viu? É nosso onde ele vai plantar o cacau. Aí, ele vai entrar aqui com roçadeira, gente, para estar... Vai estar quebrando esse capim na roçadeira. E depois, com alguns dias que esse capim estiver roçado, ele vai tocar fogo, gente. Tocar fogo. Aí, depois, quando ele tocar fogo, com alguns dias ele vai tacar veneno. Porque quando toca fogo, parece que o fogo é uma vitamina para o capim. Aí, ele vem com tudo. Aí, o que vai acontecer? Ele vem com o veneno. E assim, ele vai fazendo os procedimentos para estar dando o fim no capim para só ele entrar plantando o cacau, viu? Aqui, gente, olha aí, ó. Como eu falei para vocês, isso aqui é o... O Demi está aguando o manual. O manual aqui, o cacau, né? Porque tem algumas partes. A mangueira lá no agô. Ele está aqui aguando o manual com esse negócio aqui. Ele mesmo criou. Meu amor, dá só um negócio assim, rapidola aqui, ó. Porque isso aqui foi criação nossa, que nem vocês já viram no cacau. O vídeo vai estar no link abaixo. Eu vou deixar o link do vídeo que o Demi está explicando um pouquinho mais sobre esse... Esqueci como é o nome desse negócio, o garfo do... O garfo do... Garfo de quem, rapaz? Não sendo o garfo do diabo, está tudo bem. Então, pessoal, a gente... Não, deixa eu falar, vou explicar. O Demi, gente, gastou R$70,00 comprando um negócio que não deu em nada. Não prestou, não superou as expectativas. Aí ele, pensando na cabeça dele, rapaz, eu vou é criar um negócio aqui da minha cabeça mesmo. E não é como criou, gente. Olha aí, ó. Esses canivés, baratinho. Esse aqui é o cor da patinha que já tinha. Esses canos, baratinho. Esse joelho aqui, tudo baratinho. Eu acho que aí não tem R$15,00 de coisa. E aqui eu posso fazer a regulagem deles. É isso. Para não jogar muita água aqui, ó. Muito forte. Muito forte. Eu regulo aqui, olha aqui, olha. Diminuindo. É, no registro. No registro aqui, ó. Tá? Ó. Isso aí, para quem tem horta, mexe com horta, é muito bom. Meu amor, deixa eu passar para o lado de lá. Isso aqui, para quem tem horta, é muito bom. Né, irmão? Isso aí, garotinhas e garotinho. Pois é, gente. Aí, é isso aí, viu? Deixa eu me sentar aqui para me finalizar esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Você quer falar alguma coisa, meu amor? Vem, fala aí. Se você gostar, então, deixa muito like. Para a gente chegar até R$100,00. Ih, é, né, meu amor? Ó, mas se inscreveu no sininho e comentar assim. A ideia não é mesmo. Quiseram eu ter a fé dessa criança, Jesus. Mas eu vou ter em nome de Jesus.